Olá, eu sou a Luciana Paixão e esse é o nosso novo curso de Arquicad 22. Seja muito bem-vindo ao Mundo BIM. Por meio da publicação do decreto número 9.377, de 17 de maio de 2018, o governo federal oficializou a Estratégia Nacional para a Disseminação do Building Information Modeling, o BIM, cuja finalidade é promover um ambiente adequado aos investimentos na metodologia BIM e sua difusão no Brasil. O processo se dará por meio de três fases. A partir de janeiro de 2021, a exigência de se trabalhar em BIM se dará na elaboração de modelos para as áreas da arquitetura, engenharia, nas disciplinas de estrutura hidráulica e elétrica, na detecção de interferências, na extração de quantitativos e na geração de documentação gráfica desses modelos. A partir de janeiro de 2024, os modelos deverão contemplar as etapas que envolvem a obra, como o planejamento da execução da mesma, a orçamentação e a atualização dos modelos e suas informações, como o construído, método mais conhecido como S-Built. Além, claro, das exigências anteriores da primeira fase. A partir de janeiro de 2028, finalmente chegaremos à etapa que passará a abranger todo o ciclo de vida da obra ao considerar as atividades do pós-obra. Então, se você é arquiteto e já trabalha com arquitetura de edificações ou ainda design de interiores e se encontra apegado às ferramentas e às linhas de representação simples do AutoCAD, está na hora de evoluir. Mas não se desespere. Eu sei que não é fácil abandonar o uso de um programa que você domina 200% e que está acostumado com ele há anos, para trocá-lo por um programa novinho, com novas tecnologias e detentor de um conceito que à primeira vista pode parecer um bicho de sete cabeças. É, eu te entendo. Eu também passei por essa fase de não aceitação, da resistência, do medo, da teimosia. Porém, a Graphsoft trouxe para nós o primeiro programa bem do mercado. E isso muito antes do Revit aparecer. O Arquicad é um programa que traduz todas as necessidades dos arquitetos. Na verdade, ele é um programa pensado e criado por arquitetos para arquitetos. E nesse curso, além de aprender a utilizar as ferramentas do Arquicad, você vai aprender a criar as plantas do seu projeto, passando por todas as suas fases. Desde o estudo preliminar, até os executivos de arquitetura, inclusive os de interiores. É, com as plantas de layout humanizado, executivos de forro, paginação de piso, planta de iluminação, mobiliários. Com o Arquicad você vai poder fazer o que você sempre sonhou, centralizar todos os desenhos do seu projeto em um único programa, sem o leve trás de outros programas e com 0% de perda. Com interface e interatividade impressionante e intuitiva, as ferramentas do Arquicad se mostram super flexíveis e permitem que você, arquiteto, desenvolva qualquer tipo de arquitetura, incluindo as orgânicas. Eu sei que você está ansioso para começar, mas antes eu tenho um recadinho para você. Nós sabemos que você é uma pessoa muito ocupada. Você tem a faculdade, os estudos, o trabalho, a família. Por isso, para os novos cursos que estamos produzindo, para o nosso portal, estamos adotando uma didática mais dinâmica e objetiva. E com esse curso não será diferente. Por isso, venho lembrá-lo que a videoaula é um vídeo com controles de pausar, avançar, retroceder. E caso você perca parte de uma explanação, não se preocupe. Pause o vídeo, retroceda e comece novamente. Assim, o curso ficará mais objetivo, sem perder a qualidade. Assista as aulas acompanhando os assuntos abordados pelo conteúdo programático que eu disponibilizarei para você. E se houverem dúvidas, primeiramente busque elucidá-las com a ajuda desse conteúdo para só, então, enviá-la ao nosso grupo Tira Dúvidas, exclusivo do Telegram, para quem está estudando Arquicad comigo. Agora que estamos conversados, bora começar a nossa primeira aula? Aliás, eu vou dar as minhas cinco primeiras aulas para você descobrir por que o Arquicad foi eleito o programa Queridinho dos Arquitetos. Para acessar as aulas, clique no link que se encontra aqui em algum lugar deste vídeo. Bora crescermos juntos? Te espero nas nossas aulas. Tchau, tchau!